Música O pecuarista Paulo Luterbach Lengruber, falecido em setembro deste ano, foi homenageado na Alerj com a medalha Tiradentes pós-mortem. Lengruber foi um pioneiro da pecuária brasileira. A família foi responsável pela introdução no Brasil da raça Nelore, original da Índia. Aqui se estabeleceu na fazenda São José, uma área de mil hectares no município do Carmo, região serrana do Rio. Hoje, a filha Cláudia, que é veterinária, dá continuidade ao trabalho do pai. Hoje, nós somos um rebanho maior do mundo, um maior exportador de carne, e a base do rebanho hoje no Brasil é o Nelore, é o animal rusco, que cria as fêmeas, são férteis, criam bem os bezerros. Então, isso vai passando, você todo dia de criança, convivendo com os amigos, que eu falo que é um grande legado do meu pai, são os amigos. E convivendo todo dia, eu fui criada na cita, nós somos cinco filhos, fomos criados na fazenda. Então, esse amor todo pelo gado, né, foi, tá entranhado, né, nas veias mesmo, no nome, no sobrenome, né. Cláudia, a irmã Cristina e a viúva Marisa receberam a homenagem no plenário da Alerje. A entrega da medalha foi uma iniciativa do deputado Sérgio Lobac. O parlamentar falou sobre a importância de Paulo Lengruber para a economia do Rio de Janeiro. O gado Nelore é muito importante para a economia do estado do Rio e do Brasil. E você não consegue contar a história desse bovino no Brasil sem passar pelo doutor Paulo Lutenbacher Lengruber. Infelizmente, não está mais conosco, mas tem uma história brilhante. Esse gado veio da Índia para cá e agora os sêmenes no Brasil sofreram tantos melhoramentos que a Índia está comprando sêmen com o Brasil, fruto do trabalho desempenhado pela família do doutor Paulo. E o que nos motivou realmente a fazer essa homenagem, porque é um nome histórico dentro dos criadores de bovinos do Rio de Janeiro. E o que nos motivou a fazer essa homenagem, porque é um nome histórico dentro dos criadores de bovinos do Rio de Janeiro. E o que nos motivou a fazer essa homenagem, porque é um nome histórico dentro do Rio de Janeiro.